Falando em crime no anonimato, tem uma coisa que acontece na… Acho que a Andresa já passou por isso, eu já passei por isso. André já passou por isso, Moody já passou por isso, você já passou por isso. Que é o roubo de projetos, ideias, propriedade intelectual. Vamos dizer o plágio pra não dizer roubo, mas pra mim é roubo. É roubo. É roubo. É roubo. Tipo, principalmente assim, fiz um projeto pra TV, levei. A emissora, ai não, não gostamos. Que eles falam nesse tom assim, não, não gostamos. Não tem a ver com a nossa emissora. Ai, mas vai vender por aí. Tenta na Record, quem sabe. Joga a gente pra puta que pariu, assim. Foda-se, batalha aí. Aí você fala, não, beleza. Uma merda, chora, fica mal. Passa dois meses, tá lá na emissora. O projeto igual, só que com outra pessoa. Com outra pessoa, sim. Já aconteceu com o Foquinha? Já, horrores. Horrores, horrores. O meu quadro, Resta 1, do meu canal, que eu faço com celebridades famosas, é um dos quadros mais copiados do meu conteúdo, assim, de várias vezes, não só na internet, como na TV, já. Canais de TV já fizeram. E aí eu fico louca, porque, cara, não é uma trend que viralizou. O negócio que é do meu canal, é meu, original meu. Eu criei aquilo. O nome Resta 1 não é original, mas o quadro, o formato do quadro é meu, não tem outro lugar. E aí, eu acho uma cara de pau, uma cara de pau do produtor que não, ou que não pesquisou pra ver, porque às vezes, né, acontece, teve uma vez que um canal fez isso, né. Era um canal que não tem nada a ver, assim, que realmente, assim, é um canal de futebol, que, tipo, né. Eles fizeram, e aí foi até, eles fizeram com o Fred, do Desimpedidos, e aí eu fui gravar com o Fred e ia fazer o Resta 1. Aí eu fui fazer uma busca pra procurar, né, pesquisar sobre o Fred, fui ver as entrevistas que ele deu, e aí, de repente, eu vi lá, Resta 1 com o Fred. Eu falei, eita! Aí eu fui ver, era exatamente o meu quadro, sem mencionar, sem nada. Aí eu falei, ah, não é possível. Eu falei, ah, não vou fazer. Aí eu tive que não fazer o meu quadro, porque já tinham feito com ele. Aí, no dia da entrevista com o Fred, eu falei, ah, eu ia fazer com o Resta 1? Não fiz, porque teve um canal aí que fez. Daí ele até zoou os meninos, falou, ah, moleque, seus moleques, não sei o quê, como assim, zoou eles no vídeo e tal. Virou zoeira, os meninos fofos vieram falar comigo, meu, desculpa, a gente não sabia. Foi o nosso produtor que deu a ideia de pauta, ele achou que era uma, que era uma trend do YouTube, sei lá, viu em algum lugar lá, achou que era. Mas, pô, preguiça, né? Vamos pesquisar, gente? Na TV também, três canais já fizeram. E aí, por que não me bota lá pra apresentar, pra fazer? Sim, pelo menos, vai roubar a ideia, paga pelo menos a apresentação. Exato. Exato.